Sando Cão tem estado desaparecido da cena musical a Luana, mas isso não quer dizer que está já parado. É que não levanta o som que ele vem nos contar as novidades. Sando Cão, bem-vindo ao programa. Bem-vindo. Está tudo bem? Muito obrigado. É verdade que estás a preparar alguns projetos? É verdade, sim. Que projetos são esses? Temos agora o projeto dos Army Squad, que é do meu grupo. Estávamos a dar um tempo porque precisamos de inventar novas cenas, ver com novos temas. E para isso é preciso de um tempo. É uma forma também de refletirem sobre aquilo que vão apresentar futuramente no nosso mercado. Sim, nós somos inovadores e então é preciso dar tempo ao tempo para ver com o trabalho com que os meus fãs fiquem satisfeitos. Mas não é só questão de dar muito tempo, uma vez que às vezes é importante ter assim uma letrinha, porque ficamos já na ideia de que o artista desapareceu. Não, mas isso é do ponto de vista de algumas pessoas, né? Nós gastamos sempre de dar um tempo mesmo para nós próprios inovarmos o nosso som, no que diz respeito lírico e a banda senhora também. O meu avançado, o Renascimento, vai a caminho já de dois anos. Exatamente. Então é preciso de tempo para... E agora que estamos a trabalhar com o projeto do grupo, o esquema muda, a temática muda e então temos de adaptar ao que está no mercado. Exatamente. Mas eu estou curioso para saber, quando é que entras para o mundo musical? Tiveste alguma formação na área de música? Não, não por acaso não. Foi mesmo um amor que nasceu espontaneamente, não é? Se não estou em erro, acho que foi em 96, por aí. Porque nós fomos para a Ficolação 95, fomos lá estudar. Nós caímos, então já em Army Squad ou o grupo todo? Conheceram-se lá, segundo... Já, mas eu tenho dois irmãos no Army Squad, que é o Menkele e o IC. Então fomos os três, com a família toda, claro, né? E foi lá onde nos encontramos e conhecemos o Liu Wang. Ele estudava na mesma escola que eu e fomos partilhando o mesmo amor pelo hip-hop e fomos nos juntando, assim, aos poucos. Só que na altura éramos oito, né? Mais uns outros amigos e não sei o que, tipo uma clã grande, assim. Mas começaram logo já no hip-hop? Já, já. Influências? Já, já. Naquela altura a influência de Tupac e P.A.Z, em 96, né? Não podia se escapar, né? A música americana estava a entrar mesmo pelo mundo inteiro, né? De uma forma explosiva, né? E nós, na altura, não fugimos muito do mesmo estilo, né? Mas, com o tempo, começamos a peneirar alguns membros, né? Víamos que, pronto, não havia a seriedade no mesmo nível como todo mundo. Então fomos peneirando alguns outros membros e acabamos por ficar cinco membros. Lá vocês chegaram a gravar algumas músicas? Chegaram até a ter um álbum? Não, já, já. Nós chegamos a gravar o nosso primeiro álbum, em 99. Só que não saiu porque o produto final não estávamos muito contentes. Porque não era o que nós estávamos à espera. E não só porque, antes disso, nós tínhamos lançado os amigos e fizemos o videoclip. Lançamos aqui no mercado e o pessoal aderiu de uma forma que nós nem dávamos à espera. Mas como é que vocês chegam até aqui em Angola? Já que vocês começaram lá na África do Sul. O lançamento foi feito na África do Sul ou aqui em Angola? Como é que foi? Não, nós viemos de férias, né? Nas férias de junho e de dezembro e há alguns anos também, assim, por vez de uma semana, da Páscoa e tudo mais, viemos e aproveitávamos a promover a nossa música. E como é que vocês viam o mercado hip-hop naquela altura aqui em Angola? Já se fazia sentir? Já. Já tinham grupos de operência também? Já, já, já. Naquela altura, tínhamos o Esquadrão 8. Havia muitos grupos. Clique, eu vi. Eram muitos mesmo. E, pronto, nós estando na África do Sul, posso sim dizer que dificultava um pouco. Tendo em conta que não estávamos aqui o tempo todo, né? Para promover a nossa música, mas a nossa música, os amigos, entre vários grupos e não sei o que, naquela altura, fez uma grande diferença e metemos numa posição muito boa, né? E futuramente, sucesso, posso sim dizer. E foi aí que nós tivemos que mudar o disco todo, porque Os Amigos era a única música comercial do nosso disco. Não, comercial, porque musicalmente, falando, o disco era assim um pouco hardcore, pesado. E eu não acho que as pessoas haviam de entender, não é? Então tivemos de mudar o som. Demos mais um tempo, fomos trabalhando mais um ano, até aperfeiçoar o nosso som. Foi depois que viemos de volta, em 2003, e lançamos o nosso primeiro álbum, Firme. Foi oficialmente o nosso primeiro álbum, mas nós já tínhamos 14 músicas misturadas e masterizadas antes do Firme. Foi a partir daí que vocês sentiram que realmente se afirmaram no mercado musical? Foi a partir daí, sim. E a formação académica, como é que ficou no meio de tudo isso? Não, continuamos a estudar, continuamos a estudar normalmente, porque até só viemos de feiras também, não é? E perdemos vários shows também, claro. Mas viemos de feiras de vez em quando. O álbum também, Firme, não pegou no primeiro momento que lançamos o disco, não é? Porque acredito que na altura veio como algo que ninguém estava à espera, não tinha um tom cenoro como o da Nostra, que eram os que reinavam aqui em termos de produção, não é? Tanto é que os SSP passaram por lá, os messos, os próprios... Mas os messos estão desaparecidos também. Não sei o que é que se passa com os messos. Os messos estão muito, mas muito desaparecidos. As pessoas ainda ficam na dúvida, será que vai ser mais alguma obra discográfica? Nós não sabemos, só vamos esperar. É isso, então o nosso disco veio de uma forma muito diferente, as produções todas foram feitas por nós, por mim, e tudo mais. De uma forma inovadora, o nosso flow, os temas, o pessoal aqui não estava à espera, então levou um pouco de tempo para processarem bem. E depois o álbum deu um pulo enorme, com o tema a cabeça vazia, não é? É que nos levou a música. Olha, baby, tu és muito bem. Tu tens o estilo teu como ninguém. Adoro quando sentas com esse tema, mas quando o álbum é boa, como ele queria mais falar. Mas a nossa conversa aqui está boa, não é? Tá, tá bom. Eu estou curiosa mesmo para saber quando é que o Michel Valentim passa a ser Tigre da Malásia ou então Tubarão Branco. Ok. Pronto, naquela altura, como todos nós precisamos de um nome assim que tem um significado, não é? Porque antigamente não era muito assim para o teu nome pessoal. Se o teu nome pessoal fosse... Michel, assim o teu, como Michel, o músico Michel. Michel, naquela altura do rap, não... Não sei, mas eu não estava a ver a usar o meu nome Michel, então aí tive que procurar uma outra alternativa. Por que não Michael? As influências lá do inglês da África do Sul. Não, Michael, porque o meu nome não é escrito, não é para ser chamado Michael. Porque o Michael é M-I-C-H-A-E-L. Não. O meu é só C-H-E-L. Então... Michel. É Michel. Mas também não é de Michel, tipo Michel Obama. Ok, mas é Michel, pronto. Michel Valentim. Conta-nos lá como é que passaste já para o Tubarão Branco ou o Tigre da Malásia. Ok, pronto. Naquela altura eu assisti a muitos filmes do Sandokan, a séries. Acho que eram séries, não é? Sim. Boneco. Já. Não. Não? Não, era a série mesmo. Boneco veio depois. Sim, aquele do Dragon Ball. Não, do Sandokan, a tigre da Malásia, era um herói, que libertava o povo da Índia contra os ingleses, na altura, e pronto, ele era um herói e tudo mais, então no rapper como também queria tornar um herói, então atribuiu o nome Sandokan. Oluio, o Blinders. Obrigado.